Deputado, brasão, todos sabem aqui, está sendo acusado de mandante do assassinato da vereadora Marielle. A Constituição é bem clara no seu artigo 53, parágrafo 2º. Nenhum deputado pode ser preso, senão em flagrante delito. Nenhum deputado e senador pode ser preso, senão em flagrante delito. Então, mandado de prisão preventiva não existe para deputado e senador. Não estou julgando mérito. Se ele foi responsável pelo assassinato da vereadora Marielle, que ele seja condenado, punido, devido ao processo legal e à podreça na cadeia. Eu mesmo voto pela cassação. Mas hoje nós iremos votar pela formalidade da prisão, se é legal ou ilegal. E a Constituição é bem clara. Nenhum deputado pode ser preso, senão em flagrante delito, por crime inafiançável.